Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou ensinar a vocês como é que funciona esse receptor de TV por assinatura. Bom pessoal, vamos falar primeiro da antena que você recebe o seu sinal na sua casa. Primeiro o satélite que está lá em cima, no globo terrestre, né? Esse satélite vai transmitir o sinal da TV para o Brasil todo, ou para uma determinada região do Brasil que pegue aquela operadora. Algumas operadoras só pegam em determinadas regiões do Brasil, outras pegam em uma região maior e algumas pegam em uma região bem pequena. E aí o sinal é transmitido para todo mundo e o que acontece? Se você tem uma antena, aquela antena fechada, que ela é assim, ó, côncava, o que acontece? O sinal é amplificado naquela antena, naquela prancha que ela tem. Justamente por isso que ela tem esse formato redondinho. E aí no meio dela, o sinal vai bater no meio dela e ser transmitido para aquele LNB que fica em cima da antena. Aquele LNB, ele vai decodificar o sinal que vem através do ar. Essa antena que você tem na sua casa, ela só recebe sinal, ela não transmite sinal. Tem muita gente que pensa que a antena também transmite sinal. Então a operadora não tem como saber, se você tem uma TV paga tradicional, não tem como ela saber o que você está assistindo naquele momento. Além do sinal que ela transmite, ela também transmite vários comandos para os receptores do cliente. Comandos de desbloqueio, comandos de liberação de canais, tudo isso é envelopado, empacotado através do sinal da TV por assinatura. Esse aqui é o cabo coaxial e o que acontece nele? Todo sinal que vem da TV por assinatura, ele vem compactado. Ele vem como se tivesse um ônibus, você tem que juntar 100 pessoas dentro desse ônibus. Esse sinal vem todo para cá, onde tem esse fio de cobre e ele é transmitido para o seu receptor. Tem uma blindagem aqui, se você ver ao redor, tem uma parte que ela serve para proteger contra interferências externas. É o chamado blindagem, é uma parte aí que você pode ver de aço, que ele protege essa transmissão desse sinal aqui que vem pelo fio de cobre. Já que pode ter aí interferências externas, como sinal de energia, sinal eletromagnético e até qualquer coisa que você ligue na sua casa aí, poderia causar interferências eletromagnéticas no seu sinal da TV por assinatura, caso não tivesse essa blindagem que tem de aço. E aí galera, o sinal que é transmitido pelo cabo, ele chega até o seu receptorzinho, como esse aqui, e conecta aqui ó, nessa entrada chamada LNB. Essa entrada é a entrada coaxial, onde é recebido todo o sinal da TV por assinatura. E aí o que acontece com esse sinal? Como eu já falei, esse sinal vem compactado para que não ocupe muito espaço na transmissão, e também para que as operadoras economizem dinheiro na transmissão de sinal, já que é caro você transmitir sinal via satélite para todas as pessoas. E aí, por exemplo, um sinal que vem com 10 MB, vamos dizer, ele vem compactado em apenas 1 MB. Vamos dar um exemplo aí. E o que acontece primeiro, é que o receptor, ele pega o sinal e descompacta ele primeiro, de forma que ele fique do tamanho original, que seja 10 MB, 20 MB, 50 MB de tamanho. A imagem, o som, o áudio, tudo vem dentro dele, inclusive os comandos da operadora de TV por assinatura. Esse sinal ainda vai estar embaraçado. Por quê? Porque as operadoras usam criptografia para proteger o seu sinal contra pessoas que queiram quebrar o sistema de TV e queiram descriptografar e ver de graça o sinal que vem da TV por assinatura. Esse receptor, ele recebe de tempos em tempos uma chave que vai ser usada para descodificar o sinal da TV por assinatura. Por exemplo, a chave 5, ou daqui a 10 segundos, a chave já não é mais 5, é 10. Isso tudo para tentar fugir aí dos hackers que tentam decodificar o sinal da TV por assinatura. Mas todos sabem que ainda tem sistemas aí que eles conseguem descriptografar esse sinal que vem e aí também as chaves, e abrindo aí de formas irregulares, que as operadoras não gostam, o sinal. Só um detalhezinho que acontece nesse receptor, que eu não falei, é esse cartãozinho aqui, ó. Se você pegar ele, botar no mesmo receptor do sinal de outro cliente, não vai dar certo porque a operadora, ela vincula o cartão ao receptor. Cada receptor desse tem um KID, que é chamado KID, que aí, esse KID que está atrás, e aqui atrás desse cartão também tem um códigozinho, que aí o que acontece? As operadoras, lá no sistema dela, ela coloca, diz assim, esse cartão é desse receptor e ninguém mais mexe no cartão, ou seja, ninguém mais pode mexer, tirar esse cartão, botar em outro, que aí não vai pegar. E uma coisa bem importante é que esse cartão, olha onde ele é feito, ó. É feito nos Estados Unidos, que é onde detém a tecnologia de criptografia da TV por assinatura. E aí, galera, descompactando o sinal, descriptografando, e aí o sinal fica grande, né? E o que acontece? Esse sinal, ele vai ser transmitido para a sua TV através de saídas no receptor. Pode ser a saída HDMI, que é a mais conhecida, onde são trafegados muitos dados. E pode também ser a saída AV, áudio-vídeo, que é a saída, essa aqui, onde tem três bolinhas. É uma qualidade menor, mas é tipo uma saída de emergência, caso seja necessário, para colocar na sua TV. E outra coisa que eu não falei aqui, galera, é também receptores que são ligados à internet, como esse cabo aqui, RJ45, essa entrada RJ45. Se o seu receptor tiver essa entrada RJ45, ele vai ser conectado na internet, e aí sim, a operadora vai poder saber quais canais você está assistindo, vai poder também se comunicar com você, você vai poder comprar aí, por exemplo, pacotes de TV por assinatura através da internet, ou também, se o seu receptor tiver Wi-Fi, ele também vai ser um tipo de receptor que vai se comunicar bem diferente daquele receptor tradicional, que só tem a antena lá em cima e é ligada aqui. Esse receptor tradicional, ele só recebe o sinal, ele não transmite nada para a TV por assinatura, então ele fica no total sigilo, não tem como a operadora saber o que é que ele está fazendo e o que é que ele está assistindo. Então, pessoal, essa é a forma como que funciona os receptores da TV por assinatura, basicamente é isso, se você tiver algumas dúvidas, coloque nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha, se inscreva no canal para receber mais dicas, e a gente se encontra sempre no próximo vídeo com mais dicas. e a gente se encontra no próximo vídeo com mais dicas.